Cara, vocês viram essa parada que o Thiago Ribeiro mandou aqui, cara? André, mandou quantos piques para o Bolsonaro? Vocês viram essa parada, irmão? E cara, eu assim, às vezes eu fico pensando assim, cara, como que um ex-favelado com supletivo de segundo grau consegue ter umas sacadas tão fodas quanto eu? E desculpa aí, cara, desculpa se às vezes eu falo umas paradas aí e vocês ficam bravos comigo, tá ligado? Mas a culpa realmente não é minha, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando exatamente isso aqui, ó Falei assim, ó Como o piques vai te deixar pobre, tá? E depois eu fiz um vídeo chamado O piques luta contra o crime ferrando você, tá? E nesses dois vídeos eu dou o exemplo que teve lá do Trudeau, no Canadá onde as pessoas doaram dinheiro, os caminhoneiros fizeram uma greve e as pessoas doaram dinheiro pros seus caminhoneiros E o Trudeau, né? Que é o parasita mestre, o presidente lá mandou os bancos darem todos os dados das pessoas que fizeram piques pros caminhoneiros e bloqueou as contas bancárias de todo mundo Não importa se doou um dólar, dois dólares, três, não importa Bloqueou as contas de todo mundo E obrigou as pessoas que doaram pros caminhoneiros pra desbloquear as contas nos bancos tiveram que na delegacia assinar um termo que eles não eram antidemocráticos ou anti-apicadinha ou anti não sei o que lá e papapã para terem suas contas devolvidas Tiveram bens bloqueados, irmão Ainda bem que eu não fui pro Canadá como eu queria ter ido embora uns anos atrás E eu comento nesses dois vídeos Vídeos de mais de ano atrás E eu comento já isso Como o piques vai te deixar pobre Depois que tu olhar como o piques vai te deixar pobre O piques luta contra o crime ferrando você E esse ferrando você é exatamente esse exemplo Eu dou os exemplos Comendo o que aconteceu lá no Canadá O que aconteceu E agora a gente tem essa parada no Brasil Não sei se vocês viram Bolsonaro fez uma vaquinha lá E muita gente fez doação pro Bolsonaro Milhares e milhares de pessoas deram doações E Bolsonaro arrecadou 17,2 milhões de reais E teve pessoas ali Teve 19 pessoas, se eu não me engano 20 pessoas que doaram mais de 5 mil Entre 5 a 10 mil Foi cerca de 20 pessoas que doaram E aí que tá E aí vazaram Vazaram o nome dessas pessoas Quem são essas pessoas que doaram Os maiores doadores Vocês dão quantos dias pra essa lista cair na internet? Vocês dão quantos dias Pra essa lista completinha cair na internet? Gente, essa lista já Vocês sabem que essa lista já está com A grande mídia, né? Esses caras O que esses caras estão fazendo? O que esses caras vão fazer? Eu vou cantar a pedra pra vocês Vai ser o que aconteceu Vai ser o que aconteceu no Canadá Aqui, ó Vai, vai, vai Essa aqui Vai ser o que aconteceu no Canadá Vão vazar o nome de todo mundo Quem é Onde trabalha E tudo mais Ali no meio Vai ter uma meia dúzia de vagabundo E daí O que acontece? Vai ter Se tiver um vagabundo ali no meio Ah, tem um cara aqui Que ele gosta de fazer penetração Não solicitada Então, automaticamente Todos os seguidores do Bolsonaro Gostam de fazer isso Eles vão achar medo de vagabundo E vão botar lá Conheça a lista de bandidos Conheça a lista de criminosos Apoiadores de Bolsonaro Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que isso vai acontecer? O que que impede agora Um ministro do STF De falar assim Bloqueia a conta de todo mundo que doou E manda ir no banco Assinar um termo De não sei o que lá E não é assinar um termo Porque tipo assim É só fechar o saco mesmo Não é nada por segurança Da democracia É só fechar o saco Por quê? Por que isso? Porque isso vai impedir Que novas pessoas Depois façam doações Entendeu? Então tipo assim Hoje é contra a lei Dentro do Brasil Fazer Juntar mais do que Sei lá Oito pessoas Pra fazer a manifestação Já não pode mais fazer manifestação Não Contra o Bolsonaro pode Contra o Bolsonaro pode Juntar um milhão de pessoas Na Avenida Paulista E finalizando o crucifixo no cu Entendeu? Mas contra o Governinho do amor Ali não pode Entendeu? Então tipo assim Não pode aglomerar Pra fazer manifestação Não pode mandar pics Pro cara Pra fazer negócio Lembra? Agora na última eleição O pessoal tava fazendo Vaquinha no pics Pra botar carro de som Na Avenida Paulista E coisa nada Bloquearam os pics Dos caras Bloquearam o dinheiro Dos caras Bloquearam as contas Dos caras Timaram os caras Botaram os caras No processo Dos antidemocráticos Então tipo assim Todas essas coisinhas Que vão acontecendo É a criação De uma tirania E eu deixo Extremamente claro Aqui Que se fosse Contra o Lula Eu estaria falando Exatamente as mesmas coisas Porque tem pessoas Que elas caem de paraquedas Aqui no canal E elas não sabem Que eu sou ancap E elas ficam Meu Deus Se fosse com o Bolsonaro Você não estaria falando isso Não é mesmo? Você estaria batendo palma? Que a gasolina 9,50 Que eu paguei 16 reais A gasolina Aí você não falou nada E eu paguei na época Do Bolsonaro E eu falo Calma Jaqueline Porra Olha os vídeos antigos Aí do canal Volta aí Vai voltando Olha todos Maratona todos Caralho Então tipo assim Eu já cantei Essa pedra lá atrás Isso aconteceu no Canadá Aconteceu em outros países Do mundo também Aconteceu em outros países E agora Você imagina Quando A agenda A agenda 2030 Do World Economic Forum Onde não vai ter mais Dinheiro físico Vai ter apenas Dinheiro virtualzinho Apenas O dinheiro real Digital Onde eles podem Com um clique Com um clique Bloquear tudo Bloqueia todo mundo Que doou pra cá Todo mundo que doou pra lá Todo mundo que não sei o que lá E manda eles vêm aqui Cara É um tanto Assim Esse vazamento Sistemático Que aconteceu agora Uma que Eu não sei Como que eles podem Atuar contra Esse vazamento do COAF Como que eles podem Botar um processo Contra um órgão do governo Sendo que quem vai votar O governo Pra ver se o governo Estava certo ou errado Mas Quanto tempo vai demorar Pra essa lista inteira Vazar na internet E pra essas pessoas De uma forma ou de outra Daqui a pouco Sei lá O dono da tua empresa É um esquerdista lunático Pelo Lula Sei lá Doente O cara que tatuou Aqui ó Tatuou o Lula Aqui e deu um tiro De 12 na cara Da mulher dele E do filho Que nem teve o cara Que teve aqui perto Quantos Quantos empresários Lulistas Vão ter que Vão pegar essa lista E vão procurar O e-mail da empresa Vão procurar O nomezinho Do funcionário Algo do tipo E isso aumenta O que aumenta Novamente A divisão Entre as classes A divisão Entre esquerda e direita A divisão Entre não sei o que lá Por um lado É bom Por um lado É bom Que eu vejo Que não tem mais Centrão Centrão esquece Centrão é Filho da puta O centro Em cima do muro Pra mim É filho da puta Vai ser que nem Estados Unidos Democratas e republicanos Esquerda versus direita Acabou Não tem essa parada De cima do muro Eu sou centro-esquerda Centro-direita Se começa com centro É filho da puta Eu sou centro-esquerda Eu sou centro-direita Não importa Esquerda É centro Qualquer coisa De centro É filho da puta Na minha opinião Minha humilde opinião Minha humilde opinião Minha humilde opinião Entendeu? Então tipo Eu não sei o quanto Que isso aqui Pode afetar realmente Porque já estão vazando Os primeiros Vão vazar Os próximos Vão vazar Quem doa Até 100 reais Até 200 reais E logo logo Essa lista Tá na mão do povo E daqui a pouco Essa lista Cai num ministro Lá que fala Bloqueia as contas Dessa galera aqui Que isso aqui É tudo bandido Antidemocrático Manda eles ir Na delegacia Sendo um termo Que não são Antidemocráticos Cara É É assustador Irmão É um tanto Quanto assustador Entendeu? É um tanto Quanto assustador Eu não vou mentir Até eu vou doar Agora pro Bolsonaro Pra ver se o meu nome Cai nessa lista também Pra eles me chamar Também lá Tchau Tchau Tchau